Nós estamos aqui mais uma vez em mais uma sessão, infelizmente, tumultuada por falta de uma comunicação assertiva. O meu tamanho pode ser de baixa estatura, minha amiga, mas eu te garanto que eu não devo nada a você e a nenhum dos vereadores e a ninguém aqui presente em caráter. A minha história está registrada na história dessa cidade. Nasci e cresci, o pouco que cresci aqui. Como diz carioca, não cresci muita coisa, mas o pouco que eu cresci aqui está registrado na história dessa cidade, está registrado na vida dessas pessoas dessa cidade, inclusive na vida de alguns de vocês, que hoje viram as costas para mim, mas sabem que na hora do sufoco, esses vereadores aí da oposição, eles não vão atender o telefone como eu atendi várias vezes e como eu estive na casa de vocês várias vezes. A verdade, a obrigação pode ser minha, colega, mas muitos não cumprem a obrigação deles. A verdade é essa. Eu quero dizer para vocês que, em se tratando de política de habitação, nós estamos, nesse governo do prefeito Marcelo Bilitardo, avançando talvez o que 30 anos de história não foi avançado. Nós temos diversas residências, diversas moradias recebendo a devida documentação, o que muito tempo na nossa cidade era promessa para ganhar voto. Nós temos hoje um dos primeiros governos, eu acho, em que a secretaria, que hoje é promoção social, mas, digamos, de assistência social, ela tem credibilidade em nossa cidade. Hoje ela tem credibilidade política. Hoje, servidores que estão lá há muito tempo fazendo história, hoje são ouvidos para poder cumprir em seus papéis. E hoje nós temos grandes heróis na secretaria de assistência social. Não sou eu quem digo, é a realidade. Contra a realidade não há argumentos, contra os fatos não há argumentos. eu estou à disposição de todos vocês, como muitos aqui falaram. Eu estou à disposição, mas ninguém me procurou e eu também não consegui falar com vocês, porque mandaram vocês irem embora na última sessão, antes da gente falar. Hoje, graças a Deus, vocês estão de costas, mas estão aqui nos ouvindo. Porque, como eu já disse para vocês, eu que sou assistente social, não tenho dificuldade em tratar os assuntos com vocês. Não recebi nenhum tipo de comunicação. Se eu receber, estarei. Estive em todas, estive no Tancredinho, estive em todas. Aliás, eu fui o único vereador, na época estive no Tancredinho, como secretário. Estive lá, ajudei. Todos aqueles que estavam lá naquela época foram acolhidos e estão em aluguel social. Nós não temos preocupação com as intimidações de alguns. Eu estou aqui para falar com as pessoas sérias que aqui estão, que tem muitas. Mas alguns querem mutuar, querem botar apelido, estão fazendo o jogo, o jogo político. Mas ainda falta um ano para a eleição, vereador. E daqui até lá, muitas máscaras irão cair. Muita coisa que vocês estão orquestrando aqui, infelizmente, vai ser revelada. O senhor não vai conseguir. Infelizmente, vocês que estão fazendo politicagem, não vão conseguir enganar esse povo por tanto tempo. Assim como não enganou, na última eleição, o resultado apareceu. Faltar muito tempo para a eleição ainda. Esse teatro vai cair por terra. Existe uma frase que diz que é mais fácil enganar as pessoas do que convencer elas que estão sendo enganadas. Olha quanto tempo esses políticos estão enriquecendo às custas de enganar vocês. E vocês estão continuando a seguir as mesmas figurinhas. Ah, porque fulano deu 100 mil para prestar a luz. E quantos milhões que deu para pôr segura e tabela? Conta aí. Porque para quê? Para fazer política lá. Não deu certo, agora vem fazer política cá. Pelo amor de Deus, minha gente. Acorda! Acorda! Vocês merecem mais do que isso. Vocês merecem político sério. E eu sou um deles. Eu não tenho nenhum tipo de... Eu não tenho nenhum tipo de falsa modéstia para dizer. Sou um político sério. Estou aqui para caminhar com vocês. Aqueles que quiserem. Aqueles que não quiserem. Continuem na onda da mentira. Na onda da rádio. Na onda do... Oba, oba. Continua, meu irmão. Continua. Parabéns. Você está de parabéns. Você está fazendo um bom trabalho na nossa cidade. Não tem um prego batido no sabão. São esses caras. Não tem nada construído em nossa cidade. Trinta segundos, senhor presidente. Esses políticos vivem enriquecendo a custa do povo. E não tem um prego batido no sabão. O que eu já fiz. Não sendo nada. Não sendo nada. Até o seu vereador é muito mais do que esses caras já fizeram. Que é comer o dinheiro de vocês. E ficar aí trazendo para vocês falsas ilusões. E de ilusões, infelizmente, A gente não vive. Às vezes, vai dizer Nietzsche, Pessoas não querem ouvir a verdade. Porque não querem que suas ilusões sejam destruídas. Boa noite a todos. E que Deus abençoe. Não querem que suas ilusões sejam destruídas. Pessoas não querem que sua ilusões sejam destruídas. Pessoas não querem que sua ilusão sejam destruídas.